Nessa aula, pessoal, nós vamos falar sobre a função romano do Excel, que é uma função bem interessante porque ela é capaz de converter um numeral arábico em numeral romano. Quer dizer, eu coloco dentro dos argumentos da função romano que tem a seguinte sintaxe, é igual romano, abre parênteses, primeiro argumento que nós colocamos ali, pessoal, é um número, que é o algarismo arábico que nós desejamos converter em numeral romano. Aí botamos um ponto e vírgula e o segundo argumento é a forma, é o formato. Por padrão, eu não preciso colocar esse segundo argumento, eu posso deixar sem ele, certo? Mas se eu quiser colocar, eu posso decidir o formato. Se eu colocar, por exemplo, ponto e vírgula zero no segundo argumento da função romano, ele assume que o formato de numeral romano que eu desejo é o formato clássico de numeral romano. O que eu quero dizer com o formato clássico? É o formato padrão que a gente usa normalmente para representar numerais romanos, certo? Então, se não colocar nada, vai funcionar no segundo argumento. Se colocar o zero no segundo argumento, é o formato clássico. Eu vou dar um exemplo para vocês passo a passo. Aí vai aparecer a minha planilha do Excel já na tela. Aí, e agora eu vou digitar aqui, pessoal, igual, aqui na planilha do Excel. Só aguardar um pouquinho ali, professor. Vou colocar ali na tela do Excel, igual romano, romano, abre parênteses e aí nós vamos colocar aqui o numeral romano que nós desejamos converter. Eu vou colocar ali o número 356 e vou fechar parênteses, bem simples. Igual romano, abre parênteses, 356, fecha parênteses e dou enter. E aí ele me dá ali, ó, CCCLVI, que é o representante numeral romano. Vamos botar um numeral romano mais simples aqui, ó. Vamos botar romano 15. Abre parênteses 15, fecha parênteses e aí ele bota ali XV como a representação do numeral romano para 15. Então é bem simples assim, não tem erro, né? Vamos ver isso numa questão de prova. Acompanha comigo a questão da Fundep aí. E dizia assim, para sanar a dúvida de como se escreve 2301 em algarismos romanos, Marcelo ativou o Excel e digitou na célula A1 igual romano, abre parênteses, 2301, fecha parênteses. Assinale a alternativa que apresenta o recurso do Excel utilizado por Marcelo. Excelo, letra A, equação, letra B, expressão, letra C, função, letra D, macro. Essa ficou facinho, né, pessoal? Inclusive o nome dessa série é Fórmulas e Funções do Excel. Então quando ele diz, dentre essas, o que que apresenta o recurso do Excel que o Marcelo utilizou, que é igual romano, abre parênteses, 2301, fecha parênteses, o nome desse recurso no Excel se chama função. Letra A dizia equação, letra B, expressão, letra C, função, letra D, macro. A resposta é função da letra C, quer dizer, é uma função chamada romano, que nós temos dentro do Excel, que é capaz de converter um numeral arábico em numeral romano, como a gente viu aí no passo a passo. Então resposta aqui, sem dúvida nenhuma, nossa letra C de Canadá para esta questão.